Alô, Flávio Resenheiros e nossos inscritos, vai sair a receita do empadão goiana, hein? Graças a mim, a esposa Francieli e o João Pedro, que é o nosso cameraman. Vamos lá, isso aqui são os ingredientes do recheio, o começo do recheio, é um quilo de peito de frango, cinco dentes de alho, cinco dentes de alho amassado, podem, alguém sempre usa o tempero completo, aí é a gosto, né? Aqui é o alho normal amassado, com pimenta de cheiro, uma cebola cortada, aí isso aqui vai ser fermentado, o peito de frango desfiado, e aí refogado a cebola, com o alho depois, e assim vai começando o recheio do empadão goiano. Quando chegar aos outros ingredientes, a gente vai colocar palmito, picado, milho e extrato de tomate, certo? Esse é o começo do recheio, aí depois virá palmito, já disse, milho, e que a gente vai estar mostrando aqui, por etapas, tá ok? É isso aí. Aqui eu estou mostrando a gente refogando a cebola com o tempero, com o alho, e ficou regido pela esposa aí, tá certo? Eu falei, é ferventar, não, é cozinhar mesmo o peito de frango, desfiar, para desfiar ele, e assim a gente está fazendo o recheio, complementando com palmito, milho, azeitona. Este é um dos recheios, mas tem vários recheios, de vários gostos. Aqui a gente usa muito a gueiroba, que é o palmito amargo, a gente faz com gueiroba, faz a bolonhesa, faz com bacon, e quem vai, o tradicional, o empadão goiano, é esse que vamos estar apresentando, fazendo, ok? Aí galera, aqui o frango já está cozido, certo? Desfiado, desfiadinho, temperadinho. Aqui é o que vai acrescentar no recheio, azeitona, picadinha, milho verde, palmito, e molho vermelho de tomate. E daqui a pouco a gente vai preparar, vou mostrar os ingredientes da massa, e como se prepara a massa, ok? Vamos lá. Aqui, vou mostrar o recheio já pronto, o frango desfiado, todos os ingredientes que eu já mostrei, já está o recheio pronto, do empadão goiano, certo? Agora a Fran está preparando a massa, a gente, quando estiver abrindo ela, vou mostrar, como se faz, e é isso, esse delicioso recheio aí, que esse é o tradicional empadão goiano, esse recheio, certo? Alô galera, agora a gente vai colocar os ingredientes da massa, são três xícaras de chá, de farinha de trigo, já foi colocado duas aqui, só para poder mostrar, uma xícara de margarina, a escolha, né? Essa aqui é sem lactose, uma xícara dessa menor, de chá, de água morna, uma xícara e meia de água morna, duas gemas de ovos, duas xícaras, duas colheres de chá de pó royal, uma colher de sopa de açúcar, e uma colher de chá de sal. Aqui a gente vai mexer, preparar a massa, se eu estiver abrindo, vou dar a outra mostrada. Aqui galera, ó, já está a massa pronta, eu já tirei as porções aqui para fazer, forrar a forma, vou tirar essa vasilha aqui, aí para forrar, vamos abrir ela, vou mostrar aqui, aí a gente forra, e a outra porção é para fazer a tampa do empadão, ok? Aí passa uma fariazinha de trigo na superfície, certo? Para não grudar, né? Eu não preciso grudar, não, mas a gente sempre para abrir, aqui é rústico, não temos rolo gourmet, né? Mas a garrafinha dá, essa menorzinha dá, porque é bem pequeno, ou uma garrafa maior de cerveja, de pinga, enfim, um instrumento que dê para você abrir a massa. Aí vamos esticando a massa, tirar minha aliança aqui, pegando o ídolo, vamos abrir nela, aí para o vídeo não ficar muito longo, o nosso sistema para abrir é esse, ela vai esticando, e daí depois de aproveitando que o João está filmando, a linha da massa, o creme de leite aqui que é colocado depois no recheio, tá ok? Depois de forrar a forma, a gente vem com o recheio, coloca o creme de leite, tem gente que não gosta de creme de leite, não coloca. O recheio é bem a gosto mesmo, o tradicional é esse, para dar um goelho. aí tem aquele que não gosta disso daqui, não coloca, coloca o que goste, não deixei. e aí vamos lá. E aí galera ó, a Maria ajeitou aqui o creme de leite, o recheio né, como a bebê era dito. Foi a Maria Fernanda, que terminou o recheio, e aqui tá a massa, foi esticada, cobre a forma né. Esse sistema do que a Amanda e a Cris fez, que eu já cortei o excesso né, e a gente vai fazer até a tampa com excesso inclusive. Aí daqui a gente vem, acrescenta o recheio, delícia. Aqui pelo auxílio da família toda, viu. Tem ideia, trabalhando em família. Patroa fazendo, nós auxiliando, na Bahia, tudo goiano, quatro goianos. Aí distribui o recheio. Aí distribui o recheio. Tá recheiado, empadão aí. Tamanho família. Mas tá recheiado, agora a gente vai tampar, já já a gente mostra tampando. Beleza? E ainda é o fogo. Galera, aqui agora, pra me dar uma ajuda aqui, a gente vai cobrir. Olha só. Colocando a tampinha. Ok. Dá uma colada aqui, pra juntar com a outra ponta né, da cobertura. E depois a gente vem cortando o excesso. E agora vai ao fogo. Aí passa uma geminha de ovo, pra dar uma coisa e dar um sabor também. Aí galera, agora já tá montado o empadão goiano. Foi pincelado aqui a gema de ovo, que dá um sabor. E é assim o empadão goiano. O que sobra aqui, a gente vai fazer um enroladinho de salsicha. O João ama. É o resto da massa, a gente faz um enroladinho de salsicha. Muito delicioso também. E é isso aí, agora vai pro forno. A mais ou menos uns 200 graus. E fica uns 50 minutos mais ou menos. Aí logo a gente vai tá mostrando, nós comendo, né. Apreciando. Esse belo empadão aí, feito por mim, Franciele, João e Maria Fernanda. Um abraço. Aí galera, João foca aí, empadão goiano. Prontinho, ó, douradinho. Top, top das galáxias. Aí agora eu vou partir aqui, cortar pra servir. Corta com a colher mesmo, viu. É uma faca, mas essa colher mesmo. A gente chama escumadeira aqui. Ela menos corta, ó. Vem cá, João. Filma mais aqui pra ver, ó. Textura. Tem gente que gosta da pontinha. Tem gente que gosta do meio. A própria colher, lá, essa escumadeira. Saiu de faca. E a corda. Não, não já. A corda. Um. Filma aqui, João, pra ver a textura aí Tá aí, galera, servidos E logo após, vou mostrar o enroladinho de salsicha Feito com o aproveitamento da massa que sobe Feito com o aproveitamento da massa